Olá amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que eu costumo postar aqui geralmente são vídeos sobre viagens que eu costumo fazer e postar no canal e hoje eu quero mostrar então como é morar numa pensão aqui em São Paulo um chão de pensão, um chão de quarto, enfim Bom, aqui fica um quarto aqui outro quarto aqui onde está localizado o banheiro aqui é o lugar de tomar banho tudo isso aqui para quem é de se andar aqui no caso aí você pega e sobe aqui vai ter outro andar aqui já é outro andar aí já tem mais quartos para cá também aqui já tem outro quarto aqui já tem um banheiro nesse quarto para tomar banho aí você se pergunta assim ó aí quando você quiser ir no banheiro e estiver ocupado bom, aí você pode subir no banheiro do andar de cima tem outro lá embaixo também são três andares por exemplo aqui funciona assim né e aqui ó aqui é onde coloca suas roupas aí você lava e aqui tem como estender a roupa aqui ó lá a máquina de lavar tem roupa para lavar ali ó aí quando você quiser lavar tiver roupa para lavar né vem aqui ó máquina disponível lembrando que não é todas pensão que tem essa opção assim né eu já morei em pensão no caso que era só assim ó era só tanque e você tinha que lavar na mão ali entendeu não tinha outra opção essa não essa é a opção da máquina que já facilita né aí aqui ó descendo lá de baixo ó vai ter a opção da cozinha aí ali tem opção né fogão tem microondas pra se esquentar a comida isso aí aqui vamos lá aqui que eu estou mostrando é meu quarto né ó é eu moro numa pensão é relativamente pequena né meu quarto é pequeno ó tem então numa pensão nessa por exemplo que eu moro né aqui é meu quarto que já vem com a cama né a cama já é já está aqui não é minha é da pensão vem um uma comodazinha aqui que é onde eu coloco algumas roupas que cabem ali o resto eu deixo aqui por cima ali eu coloco algumas coisas e aqui tem o frigobar acho que eu deixo minhas coisas aqui dentro aqui tem o ventilador esse sim é meu ventilador né e aqui minhas coisas notebook enfim você pode ver que o quarto é bem pequeno aqui isso aqui é um quarto esse é o tamanho dele esse é o tamanho do quarto não sei te dizer quantos metros quadrados tem aqui mas é bem pequeno né é bem pequeno mesmo você consegue dar uns cinco passos e acabou o quarto mas então esse é o quarto né ele vem isso aqui ó a gente coloca as coisas esse vem do quarto aqui também é já tem no quarto a cama então básico tudo que precisa já tem no quarto né e vamos lá como aqui em são paulo o aluguel é muito caro né qualquer qualquer lugar que você for alugar aí é muito caro né um apartamento jk qualquer coisa é bem caro né eu falo nas regiões assim que são que são boas de morar né regiões que não tem muito perigo né por exemplo aqui nesse que eu moro é na liberdade pra quem conhece aqui é são paulo ou pra quem não conhece também a liberdade é conhecido como bairro japonês né tem bastante a colônia japonesa aqui então é um bairro bem cuidado assim sabe é um bairro que não tem violência eu por exemplo moro aqui dois anos e olha sinceramente é um dos lugares mais agradáveis que eu já morei sabe em questão de segurança em questão de tudo tudo seco perto o metrô é é do ladinho então pra mim facilita muito né eu como estudo faço faculdade aí tem que pagar faculdade enfim são vários gastos né então eu optei por alugar assim alugar um quarto no qual eu vou pagar mais barato né na verdade não é muito barato né mais pra frente vou falar pra vocês os valores né mas então que eu vou mesmo assim que eu vou diminuir meus gastos né mandando uma pensão do que tá alugando um apartamento aí tá pagando 1.500 1.600 que é a base dos preços pra cá mais ou menos então aqui você você paga menos né consegue ter um uma vida boa né porque por exemplo não tem porque tá esbanjando dinheiro né sendo que você pode economizar tudo que você quer tem aqui eu por exemplo trabalho faço academia vou pra faculdade né agora eu pedi ser online faço em casa mas enfim tem faculdade tem trabalho tem academia né então eu não paro muito em casa então por que tá pagando mais caro né eu antes de vir pra São Paulo eu morava em Porto Alegre né morava num apartamento em Porto Alegre na qual alugava eu pagava 1.100 por mês né então meu dinheiro praticamente ia pra isso né aluguel academia essas coisas não me sobrava muito né assim eu consigo pagar a faculdade tranquilo consigo pagar academia sobra dinheiro pra mim fazer minhas viagens então pra mim tá tá bem confortável sabe e aqui o que eu quero é só pra dormir mesmo então pra mim tá ok então tudo que eu quero eu tenho aqui então vamos lá quanto é que eu pago aqui eu pago atualmente 690 né nisso tem que uso água a luz e a internet wi-fi que é muito bom né então pra mim tá ok tudo que eu preciso tenho aqui então pra você que tem curiosidade que vai vir morar em São Paulo quer saber qual a melhor região pra você vir morar deixa aí nos comentários qualquer dica que você quiser qualquer dúvida deixa aí também que eu vou responder enfim eu tô morando já dois anos e meio praticamente aqui em São Paulo e já tenho uma boa experiência né já sei me virar já me adaptei a cidade de São Paulo essa correria que é aqui em São Paulo então é isso aí galera espero ter ajudado vocês e quem quiser saber mais enfim esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês aí como é uma pensão aqui em São Paulo que a galera anda me pedindo né já me perguntou algumas pessoas umas 10 pessoas já me perguntaram então vou fazer um vídeo vou postar lá quem quiser olha e tire suas dúvidas como é que é espero que vocês tenham gostado quem gostou curte aí e compartilha aquele abraço e até a próxima viagem e aí tchau